Olá, estudantes! Eu sou a professora Kedima Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje, a gente vai conversar sobre comparação e ordenação de números racionais. O que é isso, professor? O que são os números racionais? A gente já conversou bastante sobre eles. Vou focar em números decimais e frações. Dessa vez, não vamos calcular muitas coisas. A gente vai fazer representações. Tenha calma que a gente vai fazer tudo de forma muito tranquila. Para me ajudar, eu gosto muito quando vocês participam comigo. Então, a professora Abigail Vianna está aí esperando a tua mensagem. E aí, professora? Isso é um fato. Eu estou aqui esperando a participação de vocês. Bom dia a todo mundo. Vamos participar, gente. Vamos comparar os números racionais. A aula sem vocês, isso também é um fato. Fica sem graça. Então, vamos interagir? Exatamente. Eu gosto muito quando vocês participam comigo. Sei que vocês estão atentos, né? Para me ajudar, para garantir que mais pessoas consigam acessar as nossas aulas. Clisman está aqui fazendo aquele trabalho maravilhoso de Libras. Muito obrigada. Obrigada, produção. Obrigada a todo mundo. Quando a gente fala de números racionais, a gente fala diretamente de números decimais ou de frações. E o que são esses números racionais? É quando eu tenho partes de um inteiro. Eu tenho o meu inteiro e divido ele em diversas partes, certo? Aqui, eu tenho duas representações básicas. Eu tenho a minha fração, que a gente já aprendeu. Fração é a parte de um inteiro que foi dividida, né? Lembrando, quando a gente fala de fração, quando a gente fala de números decimais, essas partes são divididas igualmente. Isso é importante a gente falar. Eu não posso colocar uma quantidade maior de um lado e maior do outro. Eu preciso que esse inteiro seja dividido em partes iguais. Quando a gente fala, por exemplo, de números decimais, eu posso dizer que o meu inteiro, ele é dividido em agrupamentos de 10 em 10. Você já aprendeu sobre o sistema de numeração decimal e sabe que esse agrupamento acontece independente dos números serem inteiros ou não. A diferença aqui é que os decimais, eles ficarão sempre depois da vírgula. Que é onde a gente tem os décimos, os centésimos e os milésimos. E claro, que eu trouxe aqui as minhas moedinhas, né? Elas que sempre estão presentes. Professora, será viva e cheia de dinheiro, né? Não é vivo não. Eu deixo guardada realmente pra dar a aula pra vocês. Eu tenho a minha moeda, minhas moedinhas aqui, minhas auxiliares. Onde eu tenho o meu inteiro que representa uma moeda de um real. Deixa eu botar mais pra cá. Deixa eu ver se eu colocar a minha mesa um pouquinho mais pra trás. Eu, agora... Eu tenho a minha moeda de um real, certo? Ela representa o meu inteiro. Mas, nem tudo que a gente compra com esse dinheiro é sempre em real. Nem sempre é número inteiro. Um real, dois reais, três reais, quatro, cinco. Enfim. Existem os centavos. E os centavos são partes desse inteiro. Aí, eu tenho a minha moeda de dez centavos, que se eu tiver dez delas, eu falei pra vocês que existem os agrupamentos, né? De dez em dez. Então, se eu tiver dez moedinhas de dez centavos, que eu já tenho sete, mas eu tenho várias aqui. Inclusive, eu vou preparar uma aula de sistema monetário pra vocês agora. Aqui eu encontrei. Ó, eu não disse que o meu agrupamento é de dez em dez. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez. Eu posso trocar esse real em dez moedas de dez centavos. Eu transformei isso em décimos, certo? A cada dez, eu tenho um inteiro. Se eu, por exemplo, quero a representação desses dez centavos, eu tenho uma parte de dez em fração. Em número decimal, eu vou ter 0,1. Nesse caso daqui, eu utilizando o meu exemplo do real, é como se eu dividisse ele em duas moedas de cinquenta, que eu também tenho aqui. Deixa eu só espalhar tudo. Ó, quinto ano, um real vai ser a representação do meu inteiro. Eu quero dividir na metade, ó. Duas de cinquenta centavos. Eu vou ter metade do meu inteiro, que é cinquenta centavos. Em números decimais, 0,5. Cinquenta centavos. É só isso? É só isso. Quando eu falo de números decimais e partes fracionárias, eu tenho partes de um inteiro, que eu posso representar de maneiras diferentes. Eu posso fazer essa divisão igualmente e posso representar de maneiras distintas. Metade e 0,5 é a mesma coisa. Beleza? Vamos continuar. Um número é reconhecido como racional quando o mesmo pode ser escrito em forma de fração. Os racionais mais notáveis no nosso cotidiano são os números com vírgula, os decimais e as frações. Por isso que a gente vai fazer essa representação e essa ordenação baseado nessas duas representações. Fração e números decimais, tá? Hoje, eu vou utilizar uma reta numérica para fazer essa ordenação, mas vou utilizar como referência as minhas moedinhas também. Tranquilo? Vamos lá. É importante lembrar que toda fração pode ser representada na forma decimal. E todo número decimal exato pode ser representado na forma de fração. Eu posso ter um número decimal e representar em fração e posso ter uma fração e ela ser representada em números decimais também. Como eu tenho aqui uma grande representação, nosso material dourado, nossa referência. Hoje eu não trouxe para dar espaço às nossas moedas, por isso que está aqui na imagem. Eu tenho o meu inteiro e tudo que eu fizer será baseado no meu inteiro, só que dessa vez eu quero a minha representação dos números decimais. Se eu tiver aquele quadradinho pequeno que a gente chama de unidade, eu vou ter mil. Mil quadradinhos representam o inteiro, então cada quadrado desse será uma parte de mil. Em números decimais, a gente vai chamar isso de milésimo. Se eu, por exemplo, ao invés de ter os quadradinhos, tiver aquela barrinha, para eu formar o meu inteiro, aquele meu cubão, eu vou precisar de cem delas. Eu posso dizer que uma barra dessa, ela vale uma parte das cem. Em números decimais, um centésimo. Não é à toa que se chama, que a nossa moeda se chama centavo. Ela está na casa centesimal. Aqui, uma parte de cem. Beleza? E aqui eu tenho as minhas placas. Para eu conseguir formar o meu inteiro, eu preciso de dez placas dessa. Sendo assim, eu posso dizer que a minha fração é um décimo, uma parte das dez. Cada placa dessa representa um de dez. Onde? Em números decimais, isso vai ser a representação do nosso décimo. Eu tenho representações diferentes para a mesma quantidade. Beleza? Tranquilo? Eu vou usar hoje uma reta numérica. Isso daqui é como se eu tivesse ampliado. Eu poderia ter pego uma régua e ampliado aquela parte dos centímetros. Onde eu tenho de zero a um, dez divisões. No caso da nossa régua, que ela é medida em centímetro, cada tracinho desse vale um milésimo. Uma parte de dez, certo? Essa questão das unidades de medida, a gente utiliza como referência para o que a gente vai querer. Eu não vou tocar nesse assunto hoje. Eu só me referi a centímetro e milímetro, porque é a unidade de medida que tem na nossa régua e é o material que vocês têm acesso. Se eu quisesse, por exemplo, representar aqui metade, uma parte de duas, ou 0,5, como eu faria? Dividiria em duas partes. Preste atenção. O denominador é sempre a parte total que eu vou fazer a divisão. Então, eu vou precisar dividir em duas partes. Dividir em metade. É como se eu tivesse esse real e fosse dividir em duas moedas de 50 centavos. Onde cada partezinha dessa vale 0,5. E aqui eu tenho uma parte de duas, uma parte de duas, ou 0,5. Como está aqui na mesa com os centavos. 0,5, 0,50. Tranquilo. Tem mais, professora? Claro que tem. Eu tenho um exemplo da minha régua aqui. Preste atenção. É como se eu tivesse ampliado. De 0 a 1, eu tenho 10 divisões aí. Cada divisão dessa vale 0,1. 0,10. Se eu fosse representar em moeda. Tranquilo? E a metade é aqui. A metade dos meus centímetros. 0,5. Professora, e agora? A senhora aumentou a fração. Meu Deus do céu, me ajuda, por favor. Claro que eu ajudo. Tenha calma. A gente vai fazer primeiro o processo de divisão. Lembra? Fração está diretamente ligado com divisão. Exata. Nesse caso, eu vou dividir a minha régua em quantas partes? Cadê? Cadê a resposta? Isso. Vai dividir em quatro partes. Ó. Uma, duas, três, quatro. Onde cada parte dessa vale? Um quarto. Um quarto. Aí vem dois quartos, três quartos e por último. Quatro quartos é a mesma coisa que um inteiro, tá? Por isso que eu não botei quatro quartos ali. Porque vocês sabem que quatro partes de quatro é um. É um inteiro. Beleza? É a minha régua inteira. Preste atenção, ó. Um quarto, dois quartos, três quartos, um inteiro. Meu Deus, professora. Mas aí a senhora não vai conseguir dividir o seu inteiro aqui na mesa. Claro que vou. Preste atenção. Se eu tiver quatro moedinhas de 25 centavos. Quanto é que eu tenho aqui na mesa, quinto ano? Professora. A senhora conseguiu formar um real com moeda de 25. Claro que eu consegui. E é exatamente a representação que eu tenho aqui. Uma parte das quatro. Cada partezinha aqui do nosso dinheiro vale 25 centavos. 25 mais 25, 50 centavos. 50 centavos mais 25, 75. Mais 25, um real. 25 mais 25, 50. 50 mais 25, 75. 75 mais 25, um real. O nosso inteiro. Meu Deus, que coisa fácil. É fácil demais, minha gente. Pense em dinheiro. Pense em dinheiro, que é o que a gente usa muito. Você não vai ter problema com essas representações. Sim, professora. Mas a senhora está fazendo numa reta. E se eu não tiver dinheiro na hora? Vou explicar. Ó, não tem essa fita? É como se eu estivesse fazendo a representação dela. Na fração, ele me pediu para eu dividir em quantas partes. Pensa no denominador, que é a quantidade total que eu vou dividir. Ah, professora. Eu pego uma fita dessa e divido em quatro partes, é? É. Vai dividir em quatro partes. Ó, dividi. Quatro partes. Onde cada pedacinho desse quinto ano vale um quarto. Uma parte das quatro que eu dividi. Um quarto, dois quartos, três quartos, um inteiro. Que é quatro quartos. Meu Deus, é muito fácil. É muito fácil. Se não tiver as moedinhas que eu estou mostrando aqui na hora, não tem problema. Pega um pedaço de papel e divide a partir da fração que vai ser pedida. Certo? Vamos lá. Aqui, ó, a representação, ó. Eu peguei o meu real, dividi em vinte e cinco centavos. Tem mais? Tem mais. Professora, você já está dificultando o negócio. Estou nada. Eu estou é facilitando. Dessa vez, a gente vai dividir a nossa reta em quantas partes? Em cinco. Primeiro, começa da fração. Dividir em cinco. Onde cada pedacinho desse vai valer um quinto. Um quinto. Certo, professora. Mas a senhora disse que eu vou pegar as moedas e vou dividir. E eu tenho moeda de vinte centavos. Professora Kedman, não existe. Tenha calma. Como é que eu faço para fazer essa divisão? De dois em dois. Ó. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. É como se eu tivesse colocado uma moeda de dez centavos. Uma, duas, três, quatro, cinco. E de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, a infração. Um quinto. Dois quintos. Três quintos. Quatro quintos. Cinco quintos, que é o meu inteiro. Ó. Cada fraçãozinha dessa tem seu valor decimal. Zero vírgula dois. Zero vírgula quatro. Zero vírgula seis. Zero vírgula oito. E por último, um. Vinte centavos. Quarenta centavos. Sessenta centavos. Oitenta centavos. Um real. Vê que maravilhoso. Olha, vinte, quarenta, sessenta, oitenta, um real. É como se eu tivesse pego o meu inteiro e dividido em vinte e vinte centavos. Consegue fazer mais? Consigo. E dessa vez a gente vem pro agrupamento de dez mesmo. Eu vou pegar a minha reta numérica como se eu tivesse pego exatamente o trecho da minha régua e fazendo uma parte de dez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove partes de dez. E por último, o inteiro. Nesse caso aqui, se a gente for usar a régua, um milímetro, dois milímetros, três milímetros, quatro milímetros, meio centímetro. Cinco partes são cinco milímetros de dez que formam o centímetro. Em real, eu só preciso dizer que eu dividi ele em dez moedas de dez centavos. É só isso. A representação é essa. Fácil. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, um real. Tranquilo? Olha que massa! Muito fácil, né? Em moedas, é isso. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, um real. Tranquilo? Fácil demais, ó. Pra fechar, eu quero que você me diga. Já responde no YouTube, que a nossa aula infelizmente tá chegando ao fim. Que representação numérica encontraremos abaixo? Tem uma marcação, tem a representação de uma régua, onde você vai me dizer que representação é essa. Me diz em fração e em decimal. Beleza? Eu aproveito pra agradecer a professora Abigail Viana. Eu que agradeço e o Arthur está atento à aula. Eu estava aqui conversando comigo aqui no chat e participando da aula. Beijo, Arthur. É isso aí. Beijo pra Arthur. Tainara, é seu aniversário hoje. Feliz aniversário. Parabéns. Tudo de bom. E eu espero que você não deixe de acompanhar as nossas aulas. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Mas eu conto com a sua participação numa próxima oportunidade. Fiquem bem. Fiquem em paz. Tchau, tchau.